O próximo desistuzinho é uma questãozinha de razão, a gente simplesmente tem que fazer uma razãozinha, beleza? Então vamos lá, o presidente de uma empresa com o objetivo de renovar a sua frota de automóveis solicitou uma pesquisa medindo o consumo de combustível de 5 modelos de carro que usam o mesmo tipo de combustível. O resultado foi, te dar aqui do carro 1, 2, 3, 4 e 5. Para renovar a frota do modelo mais econômico em relação a razão quilômetro rodado por litro, mais econômico, deve ser comprado os carros do modelo. E aí é o seguinte, o que é a conta que a gente tem que fazer aqui? Vamos interpretar esse cara aqui, carro 1, 195 dividido por 20. Estou pegando quilômetro, estou dividindo por litro. Vamos fazer as continhas, quanto que dá? Esse cara aqui vai dar 9, 9 vezes 20 menos 180, sobra 15, vai mais um zero aqui. Esse cara vai dar, vai virgulando, não dá para dividir, 7 vai ficar menos 140, sobra 10, mais um zero, 5 aqui. Então esse cara dá 9,75. O que significa esse 9,75? Tem gente que faz essa divisão, não sabe bem o que está rolando. 9,75 significa que ele está fazendo 9,75 quilômetros por litro. Não foi o que a gente dividiu, quilômetros por litro? Então a gente quer achar o que? O cara mais econômico é aquele cara que consegue fazer uma maior quilometragem por litro. Se eu tenho outro cara que consegue andar 8 km por litro, qual que é mais econômico? Esse outro cara aqui. Mentira, opa, falei errado. Esse outro cara aqui, ele consegue andar uma maior quilometragem por litro. Ou seja, enquanto um carro eu vou estar colocando lá um dinheiro, 10 reais, ele vai estar andando 20 quilômetros, o outro carro eu vou estar colocando 10 reais, ele vai estar andando menos quilômetros, 5 quilômetros, por exemplo. Então eu quero uma maior razão aqui de quilômetro por litro. Então vem o macete aqui. Eu poderia pegar todos os carros, por exemplo, o carro 2 e fazer essa divisão, depois o carro 3, o carro 4, o carro 5, o carro 6. O carro 5 na verdade, para no 5. E acabou o problema, só que tem um jeito mais rápido de fazer. Ó, então vamos lá. Antes da gente sair fazendo essa divisão, eu quero ensinar um macetezinho para a gente fazer essas contas aqui um pouquinho mais rápido. Veja bem, se eu for pegar o carro 5 e o carro 3, se liga só nisso. Se eu multiplicar esses dois caras aqui, 65 quilômetros e 8 litros, eu vou estar te ensinando um truque agora de razão. Felipe, por que você vai multiplicar isso? Não, confunde não. Se eu multiplicar por dois os dois lados, você concorda que é a mesma coisa? Ou seja, 130 quilômetros em 16 litros. Faz sentido? Se o cara anda em 8 litros, 65 quilômetros, em 16 litros ele vai andar o dobro, 130 quilômetros. Agora a gente está falando a mesma linguagem do carro 3 aqui. Então eu posso comparar os dois diretamente. Então olha só, o carro 3, eu estou falando o seguinte, em 16 quilômetros ele está andando 145 quilômetros. O carro 5 em 16 quilômetros ele está andando 130 quilômetros. Ou seja, qual carro que é mais econômico? O carro 3. Na mesma quantidade, no mesmo volume de litros ali, ele consegue andar uma quilometragem maior. Então o carro 5, eu nem preciso fazer as contas, eu já posso eliminar esse carro. Ah, Felipe, gostei, interessante. Vamos fazer a mesma coisa com o carro 2 e o carro 4? O carro 2 e o carro 4, eu vou multiplicar o que está no carro 2 aqui. Ou seja, 96 multiplicado por 2, dá 192 quilômetros. 12 multiplicado por 2, 24 litros. Agora eu posso comparar o que? O carro 2 com o carro 4. Eles estão andando, tem o mesmo volume de litros, só quero ver quem está andando mais. O carro 2 está andando 192 quilômetros. O carro 4 está andando 225. Então o carro 4 está andando mais do que o carro 2, com a mesma quantidade de litros de combustível. Então também não preciso fazer a conta para esse cara aqui. Legal, agora vamos fazer a continha aqui do 3 e do 4. Então o carro 3 vai ser o que? 145 dividido por 16. Tranquilo, tranquilo. Bora fazer a continha. Quanto que dá esse cara? Esse cara aqui vai dar 8. Vamos fazer as contas aqui. 16 vezes 8, 48, vai 4 aqui. 128, dá para mais 16, né? Vai ficar 4 aqui, vai 1. Isso, então 9. Se eu colocar 9 aqui, vai dar 144. Beleza? Já fiz os continhos aqui. Vai sobrar 1. Então não dá para dividir, põe um 0 aqui, a vírgula aqui. Não dá para dividir, eu tenho que colocar mais um 0, vai ficar mais um 0 aqui. E esse carinha vai ficar 6. Beleza? 6 vezes 16, dá 96. 4 aqui, está bom. 9,06. Eu já poderia parar. Na hora que deu 9,0, eu já poderia parar. Por que, Felipe, você poderia parar? Porque o 1 aqui, ele já está andando mais. Então você já pode parar. Você não precisa continuar essas contas. O carro 4 aqui vai ficar o quê? 225 dividido por 24. Bora fazer a continha? Eu chuto que vai dar 9 aqui. Vamos ver. 24 vezes 9. 9,18,27,36. 18,21. Então vai dar 9. Vai dar menos 216. Sobra 9 aqui. Então não dá para dividir, põe um 0 aqui, a vírgula. Esse cara vai dar 3, vai ficar menos 72. Já posso parar de fazer as continhas. Por que ele já pode parar, Felipe? Porque deu 9,3. Esse cara aqui já deu mais. Então o 1, ele é o mais econômico de todos. Ou seja, ele consegue andar uma maior quilometragem com a menor quantidade de combustível. Tranquilo?